Com certeza que, se atualmente, perde os três pontos, é evidente, mas também perde dois jogadores fundamentais. Francisco Conceição, um jogador diferenciado, na frente, e também Diogo Costa costuma ser, faz a expressão, no domingo da baliza do Futebol Clube Porto. Isso vai obrigá-lo, também faz a expressão mais uma vez, a uma ginástica maior em termos de treinamento do Futebol Clube Porto. Para o jogo, como dizia a pouco, será difícil, pelo estado anímico, da forma como jogam o Ricardo Guimarães em casa. E também te pergunto, se agora, mais do que nunca, também como tu disse, o foco na taça já era importante, se já era a luta. É igual, não há jogos aqui para salvar nada, nós somos um clube que estamos habituados a lutar com os títulos até ao final. Neste caso, pela taça, até à final, se formos competentes nos jogos com vitória. No campeonato, vamos dar tudo para chegar o mais possível, aqui em São Paulo, lugares da frente. Vamos encarar aquele jogo como se fosse uma final, aqui ninguém desiste de nada. Vamos continuar a lutar, vamos continuar aqui a trabalhar com a máxima seriedade. Foi isso hoje que fizemos, amanhã vamos fazê-lo contra o Vitório. Por vezes as coisas não saem tão bem, é verdade, por culpa própria, e por falar de mim também. Vamos todos trabalhar e evoluir e dar o máximo até ao final. Isso não há dúvida nenhuma. Assumir-se, a falta da ausência do Francisco e do Diogo, eu não posso contradizer em relação a aquilo que é a mensagem que passa ao grupo de trabalho. Quando digo que toda a gente é importante, toda a gente tem valor, toda a gente faz parte daquilo que é uma primeira escolha. Basta trabalhar, basta se afirmar, basta ser indicados e ambiciosos no dia-a-dia, não estarão esses dois, estarão outros dois jogadores que serão contentes, seja o que analisa o Samuel, o Cláudio, o Diogo, o Niúdo, o Gonçalo, o Diogo também, mais uma opção, mas não é. É o Gonçalo do Ribeiro. Enfim, temos opções. Na frente também temos as nossas opções. Há muita gente que está a trabalhar há muito tempo a ter a sua oportunidade e vai ter a sua oportunidade. Agora, aquilo que eu acho engraçado é na sua pergunta dizer que o Francisco é um jogador diferenciado, faz-me lembrar aqueles ninhos que passam a caminhadilho e ainda bem.